Música Bem-vindos ao Clube de Juralistas. Marcar a agenda dos média constitui nas sociedades mediatizadas dos nossos dias uma forma de poder. Porque se os média não nos dizem como pensar, dizem-nos pelo menos sobre o que pensar. É precisamente sobre a agenda dos média que vamos falar hoje, tentando perceber os critérios que orientam as escolhas dos jornalistas e porquê que as agendas das televisões, das rádios e dos jornais são tão parecidas. Para o debate, contamos com a presença do jornalista e investigador Diniz Alves, que recentemente defendeu tese de doutoramento sobre mimetismos e determinação da agenda noticiosa televisiva, Fernando Barata, editor da RTP e Paulo Martins, editor do Jornal de Notícias. Mais adiante, juntam-se ao debate, em depoimentos gravados, Ricardo Costa, diretor da CIC Notícias e António Prata, chefe de redação da TVI. Diniz Alves, o que é que te motivou a fazer este trabalho de investigação sobre a agenda e os mimetismos da agenda televisiva? A primeira razão que posso elencar, se calhar, radica na minha experiência de jornalista e trabalhando para os diversos meios. Então, partiste da ideia já de que havia, de facto, muitos mimetismos. Partiste que sofri, eu trabalhei tanto no meio rádio, tanto começado pela TSF, depois em vários órgãos da imprensa escrita e estive também, durante algum tempo, numa estação de televisão, mais para perceber como é que a máquina funcionava e verificar que era, na verdade, uma máquina muito pesada. E, dessa minha experiência profissional, registro uma série de situações em que assuntos que eu tratei foram depois retomados pela televisão. Algumas situações banais, outras, por exemplo, que me custaram um bocado. Lembro-me de um caso de uma investigação que demorei um ano, mas já com um background de vários anos de trabalho sobre os negócios dos comandantes dos bombeiros e depois vejo, que saiu na grande reportagem, ao tempo do Miguel Sousa Tavares, revista mensal, e que foi depois passado um ano replicada quase na íntegra num canal de televisão, sem qualquer referência ao meu trabalho. Inclusive, é contactos de jornalistas a pedir-me números de telefone ou algumas informações para depois essas investigações serem utilizadas, não nos telejornais ou em espaços informativos, mas, por exemplo, em reality shows, por exemplo. Isso aconteceu bastante. Portanto, quer dizer, o teu trabalho confirmou, no fundo, a tua investigação, confirmou a tua tese de partida, a tua experiência mostrou-te uma realidade e tu confirmaste isso depois na investigação. Depois, em relação com a investigação, vim a confirmar aquilo que eu, na verdade, suspeitava, não é? Mas aí tinha necessidade desses dados. Exatamente. Quer dizer, veio confirmar e, em relação à análise que fiz dos telejornais, portanto, mostrar que o fenómeno é mais importante, até, portanto, mais significante do que aquilo que eu poderia pensar à partida, não é? Fernando, porque é que, não sei se tu, como profissional, enfim, sei que, inclusivamente, foste ouvido até e com colegas, não é? Que depois falaremos nisso mais adiante, sobre os resultados que o Diniz obteve na sua investigação, conversando com os jornalistas, mas qual é a tua reação perante estes resultados? Isto é, a existência de, eu não queria dizer a palavra, porque é um pouco forte, que o Diniz usa, a vampirização, diremos, o mimetismo, talvez seja mais suave. Bom, vampirização é um bocado, talvez, forte demais, mas, pronto, eu, digamos, partilho à partida da tal suspeita de que o Diniz fala, corrobore um bocado essa ideia, porque a experiência leva a isso, e, de facto, não me surpreendem os resultados a que chega, porque eles traduzem, de facto, uma prática do dia-a-dia, que todos nós praticamos, e, sobretudo hoje, num tempo em que nos pedem, isso é um assunto, enfim, um bocado colateral aqui, mas também é uma realidade, que é a extensão dos jornais televisivos, que cada vez é maior e que caminha para, que caminhou lentamente, da meia hora inicial para uma hora, uma hora e dez, uma hora e um quarto, uma hora e meia, cheguei a fazer jornais de hora e meia, e isso, no fundo, leva-nos, quer dizer, os nossos recursos, as nossas ideias são naturalmente limitadas, porque nós temos uma pressão de exibição diária, de estar diariamente a produzir notícias, e, portanto, leva... Não há notícias que cheguem, não é? Não há notícias que cheguem para um espaço tão dilatado. E isso, também, embora não seja só isso, vai forçosamente desembocar na tal vampirização. Palavra um bocado excessiva, mas pode ser uma imagem que traduz o que se passa. Mas vamos lá ver, e isso, até certo ponto, até poderia ser natural. Depois já ouviremos os depoimentos dos colegas que se pronunciaram sobre isso, mas o que pessoalmente mais me choca é a omissão da fonte, não é? Muitas vezes. Que a notícia saiu ali e, bom, aí... É um bocado... É sumida para o canal. Isso é um assunto que, às vezes, vem à discussão entre nós, jornalistas, quer dizer, um bocado a ideia de que, às vezes, a notícia passou para o domínio público e, portanto, quer dizer, tornou-se um bocado, deixou de ser uma propriedade de quem descobriu, de quem teve o furo, de quem a pôs cá fora, não é? E, quer dizer, e começa a ser... Já é objeto de partilha global e, às vezes, as pessoas têm um bocado a tentação... A propria-se, é como as obras dos autores... Exatamente. ...caem no domínio público. Isso é uma discussão que nos poderia levar muito longe, até, inclusive, relativamente à questão dos direitos dos autores, dos jornalistas, etc. Mas há um bocado, de facto, dessa tendência. A notícia passou para o domínio público, portanto, é nosso, é de todos nós. É da minha estação, é da tua, é daquele jornal, da rádio, etc. Paulo, o JN é um dos jornais, aliás, que o Diniz trabalha e, portanto, é um daqueles jornais que, muitas vezes, é exatamente citado, repetido, copiado, iniciativas de primeira página ou de páginas interiores. Mas, por outro lado, admito que também, não sei exatamente se o Diniz também detectou isso, mas o próprio JN também, por vezes, socorre de notícias de outros, média, trabalhando-as ou até sem as trabalhar muito. Como é que se passa isso no jornal? Pois, eu acho que há aqui dois sentidos. A ideia de que as televisões fazem aquilo que nós, na gíria, chamamos o picanço, ou seja, ficar peças de outras, não é exclusivo das televisões. Eu tive um caso há uns 10 anos, num outro jornal onde trabalhava, em que uma investigação que fiz numa Câmara sobre um caso de provável corrupção que descambou, ou seja, depois da saída da notícia, o visado ausentou-se do país e um ano depois, um ano depois, uma televisão foi fazer exatamente o mesmo trabalho falando com as mesmas fontes. Uma das pessoas, aliás, dizia no ar, mas isso já foi tratado por um jornal há um ano e apresentou o trabalho como a grande investigação daquela estação, falando exatamente com as mesmas fontes e nem sequer tirando conclusões sobre o que tinha passado um ano antes, que a pessoa tinha se alentado. No caso, não tinha evoluído nesse ano? Não, o senhor saiu e voltou passados uns meses e, portanto, a história foi contada tal qual com aqueles pormenores, sem acrescentar um ponto. Claro que nisso, na altura, revoltou-me e escrevi uma carta ao responsável do programa dizendo, mais ou menos ironicamente, com um bom arquivo, eu também tinha grandes investigações, bastava ver. Acho que isso revela também algum facilitismo, ou seja, tinha passado um ano, já ninguém se lembrava e, portanto, era fácil, só que eu acho que havia a obrigação de dar um passo em frente, no mínimo, naquela informação. Mas o que eu acho que acontece, muitas vezes, acho natural que o JTN seja, digamos, entre aspas, vítima desse fenómeno, sobretudo quando estamos a falar de informação local. Eu não conheço o estudo, admito que avance por aí, ou seja, acho natural que as televisões, particularmente, recorram ao JTN para o agendamento por causa do maior pendor para a informação local e regional. Embora não seja só por aí. E embora também me pareça que nos últimos tempos se cita com mais frequência a origem, pelo menos o jornal é citado com mais frequência. Mas deixa-me só introduzir uma questão que me parece preocupante, além da omissão da fonte, que é essa necessidade de prolongar os jornais televisivos já de eterno, resulta num outro aspecto que me parece mais preocupante, que é o critério da atualidade, que é básico na notícia, deixa de existir. Há televisões que apresentam sucessivas reportagens como se tivesse sido no próprio dia e foi há três dias.